Este capítulo nos conta a contenda, a luta entre Deus e Israel, na que, por causa da incredulidade da murmuração do povo, Deus jurou em sua ira que não haveriam de entrar em seu repouso. Toda a congregação começou a se queixar amargamente contra Moisés e contra Arão, acusando a Deus de tê-los tirado do Egito para morrer na terra prometida e propuseram um novo capitão, um novo líder para levá-los de retorno ao Egito. Quando Josué e Caleb trataram de assegurar ao povo que seriam vitoriosos contra o inimigo, o povo conspirou e quis apedrejar aos dois. O versículo 4 nos demonstra realmente a falta de sabedoria e a incredulidade das pessoas. Sabe o que eles disseram? Queremos voltar ao Egito. Como é que é? Retornar à terra que Deus havia devastado? Voltar a uma terra que ainda estava de luto por seus filhos primogênitos que haviam falecido? Retornar à terra que haviam despojado no dia da sua saída? Voltar ao Mar Vermelho, onde o exército inimigo havia sido afogado? E que classe, que tipo de boas-vindas os líderes de Egito dariam ao povo? No entanto, amigos, isto parecia a Israel mais seguro do que acreditar que Deus os levaria de vitória em vitória à terra prometida. Jeová havia destruído os egípcios, havia dividido o mar, lhes havia dado alimento em forma de pão do céu, havia estado guiando-os pelo deserto, mas ainda eles não podiam confiar no poder de Deus para superar a uns quantos gigantes. Um conceito pequeno de Deus pode arruinar uma pessoa e uma nação inteira, como infelizmente é ilustrado nessa história que estamos lendo aqui no capítulo de hoje. Embora a reação do povo foi de incredulidade, Deus se mostrou misericordioso, bondoso. Deus demonstrou misericórdia a favor de Caleb e José. E embora eles tivessem que vagar pelo deserto com os outros, eles seriam os únicos maiores de 20 anos que sobreviveriam até o momento de entrar na terra de Canaã. Deus também mostrou misericórdia com os filhos destes rebeldes. Deus iria preservar uma descendência a qual tomaria posse da terra de Canaã. Amigos, quando uma pessoa não confia em Deus, o resultado sabe o que é? Incapacidade para enfrentar os desafios da vida. Você está tendo desafios? Confie em Deus. Ele vai tornar você vitorioso e vitoriosa. Bençãos no dia de hoje. Amigos, quando uma pessoa não confia em Deus,